E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Guilhas e eu estou aqui para falar um pouco com vocês hoje sobre Modern Warfare 2. É um game da Infinity Ward, está saindo agora, é um dos jogos mais tratados do ano e lança esse estilo, 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 estilo do terrorista dos cursos do Oriente Médio. Basicamente, você precisa saber. Vamos começar o vídeo do jogo agora e a gente vai jogar um pouquinho e eu e o Flavio mostrar para vocês como é que é, beleza? We get some rules to follow, that endless, ease and loss, no one else. We get these pills to swallow How they stick In your throat Tastes like gold Oh, what you do to me No one else 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 A journey do The desert Of the mines With no hope I follow I drift along The ocean Dead light falls In the sun And come on down Pleasantly Caving in A Come on down And I Realized To 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 site, na revista GW, você vai ter um review completo.